Bom dia tchau! Lídia com a Axley Get� resumida O CIDADE NO BRASIL 1-1, 2-0 no 1, após a gása 117, a torre do Rio, novembro, exigirante. Gire em base, chama o sinal, Papa Tango. Trato, Tango. E é o Yankebeck, dolo ao Zulu 655, atenção é Charlie, cruzar o gramado. Sem problema, Charlie. Zulu, Papa Tango, solo ao Bonomeia 58, cruza a barra de parada. A gente tem o solo, uma, dois, um, 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 um. E é uma boa, rola Tango. Voos autorizados, vento 260 graus, 111, 119, novembro, exigilete O objetivo vai livrar na última Ajetivo, o ajuste 190, 160, vento agora 250 graus, 111, 119 2 da Caraba, Patan e a Fox Vitor Jank, Fox Vitor e a Torre, autorizado ingresso DC-3, decolagem ao Zona Ceper 3